olá gente bonita tudo bem com vocês olha que dia lindo mostrar pra vocês aqui pela janela olha olha que dia lindo no inverno isso é raro esse grupo é chamado sentinela porque as pessoas desse grupo né as quatro personalidades desse grupo são pessoas que é como se diz são pessoas que cuidam né sentinela é aquele que observa é aquele que toma conta é aquele que cuida é no sentido geral é sentinela ele tá ali para proteger né eles protegem né eles estão ali para proteger então a primeira personalidade do grupo de sentinela o ISFJ que é considerado os defensores o lema dos defensores do ISFJ é o seguinte o amor só cresce se for compartilhado isso é fato gente isso é fato o ISFJ é um tipo de personalidade quase único eles são 13 por cento da população mundial é uma vez que suas qualidades desafiam a definição dos seus traços individuais os defensores possuem excelentes habilidades analíticas para você ver eles não são do grupo analíticos mas eles tem personalidade analíticas embora reservados possui habilidades de pessoas bem desenvolvidas tem relações sociais robustas diferente dos logísticos eles são receptivos a novas ideias e mudanças o ISFJ são os verdadeiros altruístas fazem o bem com bondade em excesso às vezes envolvendo todas as pessoas que estão ali com entusiasmo generosidade muitas vezes eles são meticulosos até o perfeccionismo embora eles às vezes procrastinem sempre entregam seu trabalho no tempo eles sempre deliciam os outros com expectativas acima do esperado quando alguma coisa depende dele e alguém carrega um defensor para fazer aquilo ele faz com tanta tanto profissionalismo com tanto amor com tanta generosidade que ele supera as expectativas embora sua bondade seja respeitada pessoas mais cínicas e egoístas normalmente quando um defensor se debate se encontra com uma pessoa dessa exploram ele se aproveitam da dedicação e da humildade dos defensores quando colegas de trabalho empurram o trabalho para eles fazerem mas depois essas pessoas que são egoístas e cínicas que estão sempre colocando o defensor para trabalhar no lugar deles eles dão o trabalho mas o crédito eles ficam para eles eles não dão para os defensores que são realmente as pessoas que fizeram aquele trabalho então o defensor ele tem esse defeito ele se deixa ser explorado usado deixa que as pessoas se aproveitem da boa vontade dele da dedicação da humildade eles são naturalmente sociais é uma qualidade estranha porque os defensores eles são considerados introvertidos né eles mais o in nem sempre é introvertido às vezes o in ou o i né ele é intuitivo eles têm uma excelente memória ele não esquece ninguém e eles lembram de todos os detalhes da vida dessas pessoas quando presenteia alguém ele não mede esforço para tocar o coração da pessoa que está que ele está presenteando com sensibilidade imaginação apesar de serem amigos confiáveis generosos leais mas é na família do defensor que as maiores expressões de carinho de cuidado e de afeto florescem completamente o cfj os defensores eles são maravilhosos a capacidade de se conectar com os outros em um nível íntimo é inigualável entre os introversos a amizade a alegria deles fazem todos sentir-se bem com sua presença eles são ajudantes universais compartilhando tempo energia experiências conhecimentos com quem precisa principalmente com a sua família ele é confiável e paciente são meticulosos e cuidadoso eles não garantem que as coisas são feitas com mais alto padrão eles fazem os ISFJ eles são imaginativos observadores eles usam a imaginação como um acessório de empatia observando o estado emocional dos outros e vendo as coisas em sua perspectiva com os pés firmemente plantados no chão eles são extremamente entusiasmados quando o objetivo é certo e eles acham que vão fazer diferença na vida de alguém seja combater injustiça pobreza com a iniciativa global ou pessoal eles fazem qualquer coisa para melhorar o dia de alguém eles são leais e difíceis as melhores práticas do ISFJ é o seu altruísmo ele cria um efeito de beleza e harmonia ele cuida dos amigos ele cuida da família ele cuida do seu amor com uma dedicação que qualquer outra pessoa desejaria ter um defensor na sua vida embora todas essas qualidades eles também tem um lado negativo o lado as características negativas do ISFJ ele é humilde e tímido sabe aquela coisa que tem lá na bíblia que os mansos herdarão a terra só que isso é um longo caminho porque quem é bom sofre né gente quem é bom é incompreendido quem é bom é injustiçado e como eu falei no início quem é bom é explorado talvez seja o maior desafio do INFJ ele é muito preocupado com o outro e eles recusam a reconhecer os seus pensamentos a sua bondade e obter crédito eles não obtêm crédito com tudo que eles fazem mas deveria 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 né muitas vezes eles minimizam seu sucesso ou seja eles não querem que as pessoas digam que eles são assim maravilhosos maravilhosos eles reprimem o sentimento deles eles são privados e muito sensíveis internamente eles eles internalizam os seus sentimentos eles eles protegem mais o sentimento dos outros que os seus isso causa esforço e frustração ele é relutante a mudança isso pode ser difícil de resolver porque ele é muito resistente a mudança esses desafios por valorizar as tradições e história em suas decisões às vezes precisa chegar a um ponto de ruptura até serem preciados por circunstâncias para alterar o pensamento e o curso da vida de um defensor acontece agravado pelo excesso de altruísmo que eles têm são pessoas tão bem intencionadas que acreditam que as coisas vão melhorar em breve eu conheço alguém dessa personalidade muito íntima e deixa as coisas escorrerem para não prejudicar os outros enquanto isso seus problemas aumentam no amor quando se trata de amor a bondade dos defensores não tem limite eles são bons e harmoniosos o problema é que isso são benefícios estabelecidos a longo prazo porque a timidez insustentável pode predizer que isso pode demorar eles levam um relacionamento a sério e só entram num relacionamento que tem a chance realmente de durar se possível para a vida inteira eles têm solidez no coração por baixo da timidez do escudo da sensibilidade eles mantêm uma solidez de sentimentos quando eles amam alguém eles amam para sempre embora nem sempre seja óbvio esse amor né para os outros esse oceano de emoções do do defensor não pode ser levado de qualquer jeito eles valorizam o compromisso eles se comprometem quase como se fosse uma crença religiosa amor para eles é isso por mais difícil que seja se o parceiro do ISFJ duvidar dos seus sentimentos ele se estressa e pode até se separar e não querer mais aquela pessoa né porque a pessoa duvidou dele ele costuma deixar seus carinhos físicos substituírem suas palavras eles buscam forma de manter o relacionamento feliz e duradouro tudo que eles querem troca do seu amor do seu companheiro do seu marido do seu esposo do seu amante seja lá quem for compromisso amor e acima de tudo lealdade eles não eles não perdoam muito traição não viu as vezes as vezes eles eles explodem eles são bonzinhos mas eles também explodem assim é humano né gente é humano não é de ferro é de carne e osso tem coração o coração pulsa tem sangue correndo na veia uma hora esse sangue sobe e por ele ser muito amoroso e um pouco ciumento tem horas que ele explode viu e se ele explodir sai de baixo ele tem ataque verbais que fere mesmo o companheiro né ou a companheira essas explosões tem que ser observadas tem que ser cuidadas tem que ser controladas porque eles quando eles ficam com raiva eles são curiosos por serem altruísta até no amor eles desejam reciprocidade e quando eles não tem eles ficam meio frustrado eles são famílias sempre sempre desde pequeno ele é da família dos pais ele defende ele ama ele adora ele faz tudo e quando ele tem a família deles eles continuam do mesmo jeito se seus parceiros seus companheiros souberem gerenciar equilíbrio de apreciação mútua definição de metas ninguém é melhor do que um defensor a pessoa que se casar ou que viver ou que escolher um defensor para seu companheiro para sua companheira eles terminam descobrindo que eles têm alguém especial na vida deles os defensores eles são confiáveis leais amorosos e fiéis e nada lhe dá mais alegria que o compromisso de um relacionamento aprazível e próspero eles têm o dom de acalmar frustrações eles são bons em direitos humanos né eles têm a habilidade de lembrar nomes datas especiais e isso pode fazer a diferença no trabalho adicione a tudo isso que eu já falei qualidades amigáveis meticulosidade trabalho árduo dedicação não é surpresa que suas carreiras progridem sem problemas e rápido eles nunca ele nunca se orgulha daquilo de sua posição e nunca humilha alguém que está inferior a ele no trabalho eles são conselheiros eles são eles podem ser conselheiros suporte técnico design de interiores eles nunca pedem promoção isso lhe é dado devido a sua capacidade e a sua competência de organização e de implementar ideias e ordem em qualquer lugar que esteja um caos eles causam boa impressão respeito eles também respeitam a tradução segurança eles não tem problema de trabalhar com a hierarquia estruturada é os ISF J são bem eles eles têm eles são sensíveis as emoções das outras pessoas e eles têm um senso de praticidade e eles também têm um defeito que eu esqueci de falar eles não sabem dizer não eles sofrem eles ficam amargurados eles têm vontade de ir lá e sabe dá um chega para lá na pessoa que está explorando ele mas ele não sabe dizer não e ele se sobrecarrega de trabalho eles também são bons em enfermagem professores de ensino fundamental trabalho social psicologia social religião trabalhar com religião eles são os verdadeiros braços amigos ombro amigo linda essa personalidade né essa foi a personalidade do ISFJ os defensores que são 13% da população mundial beijo no coração fica com Deus se gostar faz aquela gratidão se escreve comenta até nosso próximo feliz personalidade